O que é isso? Aqui eu trago mistério Puxa de tarde Tipo um faridinho Tô cultivando grana Todas as novinhas e frio pra minha fama Torra mais um fino que eu vou sair da rana Tipo Charizard eu taco fogo nas piranha Lindo tu não sabe a fórmula da minha fama Minha guerra dispara enquanto sua gangue nem resta Tô tipo Aladdin torrando um fininho Se não me conhece mais assim ainda eu tô facinho Tapa nessa bunda e ela se amar Jogo leite nela Deve ser porque ela é gata Puxa pelas bichas pilotando um banquinho Nego de uma caneta